E por falar em crianças, tem alguém que a criançada adora que também veio participar do Teleton. É a minha amiga Jaqueline. Vamos lá, Jaqueline! É a minha amiga Jaqueline. É a minha amiga Jaqueline. É a minha amiga Jaqueline. Música Hoje é dia de lindar com você Dia de fazer oê Pula, roda, bate, briga e sobe a bola Sempre ligada, nossa pressa não tem hora Hoje é dia de lindar com você Dia de fazer oê Pula, roda, bate, briga e sobe a bola Sempre ligada, nossa pressa não tem hora Hoje é dia de lindar com você Dia de fazer oê Pula, roda, bate, briga e sobe a bola Sempre ligada, nossa pressa não tem hora Hoje é dia de lindar com você Dia de fazer oê Oi, Puki, tudo bom com você? Pula, eu já vi que é onde você está, muito feliz, hein? Claro, não é pra dar, nós conseguimos Nós conseguimos o quê, Pujura? Sustaram o dinheiro Ah tá, foi o meu presente de aniversário, nem precisava, viu? Ai, graçadinho, claro que não Olha, nós saímos pela rua e todo mundo do bairro colaborou Pro Teleton 2001 da ACD Não, Doutor, não é assim de forma não É A, T, C, T, E Depois tem F, G, H, I, J, T, 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 T P Now, Missinha, a Crie, A, Criança e a Ciência E mesmo, doçura, agora eu lembrei. A gente tá no calentão da trilha. Legal. É, e é por isso que a gente se juntou, Guguinho, pra tomar toda, né? Pra arrecadar dinheiro pela rua. Seu bairro, você não vai acreditar. Todo mundo ajudou. Ai, doçura, cadê o dinheirinho, hein? Ah, tá dentro de um porquinho que já tá, ó. Ai, que um porquinho pesado. Também, mim, todo mundo doou um porquinho. É, eu acho que o Tonzinho não vai conseguir carregar esse porquinho. Ai, 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 é Lu, Tonzinho. Isso aqui tá cheio de novidade, viu? Ô, Gugu, essa é a Lu. Lu, parça. Oi, Gugu. Oi, Lu. Elas, Tom, a gente ajudaram o calentão da trilha. Ai, Lu, agora só vou te descobrir quem é esse tal de Tonzinho. Ah, o Tonzinho é o nosso amiguinho lá da CD. Ah, daqui a pouquinho ele tá vindo pra pegar o porquinho. Oh, já que deu trabalho. Mas valeu, porque é nessas horas que a gente vê que dá pra contar com todo mundo. Ah, essa é a vantagem de viver aqui na Terra. Aqui tem solidariedade, mas tem uns cofrinhos muito esquisitos também. Ah, Gugu, é esquisiturada. Ora, as bolas, é um porquinho. O quê? E vocês vão entregar um porquinho pra esse tal de Tonzinho? Ah, na, 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 na. Vou me entregar a doação em um cofrinho de verdade. Escrito A, C, D, E, T, T. Tá bom, e onde é que a gente vai arrumar um cofrinho desse? Deixa comigo. Gugu, Gugu. Su, su, su. O cofrinho sumiu? Não. Gente, como é que pode estar aqui agora mesmo? Ai, Gugu, o que foi que eu vi? Ai, Gugu, você já perguntou o que você fez com você. Su, 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 su. Se arrumou esse cofrinho e agora ele sumiu. Ai, eu juro, me desculpou, foi sem guerra. Ai, Gugu, gente, eu não tô entendendo nada. Ai, Lu, sabe o que é? É que o Gugu tem poderes mágicos e às vezes falha. Ué, mas será que fui eu? Ai, que dúvida, Gugu. Lembra aquela vez que o senhor fez todas as bonecas da Michele desaparecerem? Ai, Chaco, nem me lembre disso, por favor! E elas nunca mais apareceram? É, apareceram, mas só depois de muitas tentativas, ó. Ah, então é só o Gugi tentar de novo. Gugi, Gugi, zoom! Gugi, Gugi, zoom! Gugi, Gugi, zoom! Ai, não adianta, não gostei. Ai, tive uma ideia. Quem já ouviu falar na Pena Mágica? Ah, Pena Mágica? É, uma vez eu ouvi uma história de uma Pena Mágica. Ah, era uma história de conto de fadas. Era uma Pena linda, branca e com poderes mágicos. Lulu, você tem razão, a Pena Mágica pode nos ajudar, Lulu. Como que a gente vai conseguir exaltar a Pena Mágica? Olha, no livro eu estava falando que quem quisesse conseguir a Pena Mágica precisava pedir disposição, coragem, companheirismo, pique e muita alegria. Ah, doutora, isso a gente tem de sobra. Mas como que a gente vai provar que tem tudo isso? Vamos pensar. Coragem, disposição, companheirismo, companheirismo, pique e alegria a gente demonstra fazendo o quê? Competição! Carambola, quanta gente! É isso aí, Guguinho. Chegou a hora da gente começar a nossa competição. E agora eu vou apresentar a minha equipe. Eduardo? Eduardo! Roberto! Roberto! Amanda! Rita! Rita! Essa é a minha equipe e nós vamos ganhar! Calma, calma, já que porque tem a minha equipe ainda, que meu time aqui está todo escalado. Olha só. Elaine, Elaine. Mariane. Mariane. Vivian. Vivian. Mariana. Mariana. E a gente vai ganhar ou não vai? Vai! Mariana. Aê! Olha aí a nossa primeira brincadeira, sabe qual é? Transportar confete. É muito fácil, me parece que eu vou fazer um pouquinho. Precisamos de pratinhos, confetes e um canudinho. É muito fácil, Lu. Olha só, gente. Com o canudinho, você vai, assim, ó, pôr na boquinha, assim, ó, e vai ter que sugar aqui, fazer como se estivesse tomando refrigerante, né? Um suco. Então, e leva pro outro pratinho. Levando. Daí vem o próximo da equipe, tá? Porque tem que ser um por pessoa. E não pode mais de um confete. Levou? Foi? Já corre lá e vem do outro aqui. Isso aí! E vamos começar a nossa competição! E eu quero ouvir! É um! É dois! E é três! É o! Amarelo! 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 Branco! 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 Venha o logo! Vamos lá! Isso aí, gente! Branco! 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 Braco, branco, branco mar doenç Braco, branco, abarabo, abarabo, abarabo Branco! 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 E o Branco ganhou! Parabéns! 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 Ai, gente! Eu falei isso, né? Mas calma, tá só começando! Eu tenho um ponto! O Branco tá ganhando! Ah, calma! Primeiro ponto! O ponto a gente tá só aquecendo! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Mas nós já estamos com um ponto! E com o da brincadeira! O ponto nas brilheiras! Ah, eu quero só ver qual é a coisa da brincadeira! Corrida é maluca! Corrida é maluca! Essa é um bancho! Essa é fácil! Eu sei tudo! É fácil! Vamos lá! Vamos cada equipe! Fazer duas trilhas! Vamos lá! É isso aí! As trilhas! E cada equipe! Uma bola! 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 Isso aí! O primeiro que tá com a bola vai passar pro amiguinho que tá ao lado! Um amiguinho que tá ao lado vai passar pro outro amiguinho que tá ao lado! E o amiguinho que tá ao lado vai passar pro último amiguinho que vai sair ao lado! Indo! E quem vai passar a bola, e quem vai passar a bola, quem vai passar a bola! E aí é a primeira primeira aí! Que vai ganhar um... Com oоб thiesse! Vai ter o amarelo! Vai ter um branco! Olha só Agora, quer ver? Que vai ser o Amarelo Vamos lá, então vamos ver agora Atenção, vamos ver Vamos ver quem vai levar um ponto Vamos ou não vamos? Vamos Então é um E é dois E é seis Começou E vamos lá E amarelo E branco passará para o amarelo E o branco passa para o branco E passa para o branco E o amarelo passou para o amarelo Passou para o amarelo E o amarelo Vamos lá, gente E a galera que está chegando Falta pouco e vem amarelo E o amarelo vai ganhar Amarelo 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 Eu quero a revanche E qual vai ser o jogo? Caixa da memória Vamos lá Essa brincadeira é muito fácil Tem dez objetos aqui dentro E cada equipe Em 30 segundos Vai ter que memorizar E eu vou cobrir novamente a caixa Em 30 segundos Vocês ou a minha equipe Vai ter que responder quais são os objetos Que eles decoraram E quem acertar o maior número de objetos Ganha um ponto Vamos lá? Vamos Você começa Eu começo? Ok Ok, vamos lá A minha equipe Vamos lá Está pronto? Preparado? Então vem Eu quero ver todo mundo contando junto comigo Preparada só assim? Ok Posso? Para lado Espera aí Vem aqui Vem mais para cá Vai Vem do Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Até a boa Me ajuda aí Ok Agora aqui Em 30 segundos Vocês vão ter que responder Gente, então vamos lá Um saco O saco O passarinho Alguém mais lembra? Quem? Quem? Lanterna Lanterna Uma pá Pá Vamos, gente Um urso O urso O ratinho O pato Pá Pá Aí Relógio Relógio Um relógio Fala, pode falar Quem lembra? Fala O chocalho de popó Fala, gente Quem lembra? Fala, fala Acabou o nosso tempo Mas agora Vamos contar Vamos lá Um Dois Três Passarinho Quatro Ficou o próximo Cinco Seis Quatro Sete Oito Agora o bicho pegou Agora o bicho vai pegar Eu vou chamar a produção Então, por favor Traz o meu bicho Vamos lá Me ajuda aquilo Agora E a equipe amarela Se tiver nove Nove ou dez Objetos Ok Ganha um ponto Vamos lá Não pode ler Não pode ler O bicho está aqui Por favor Obrigada Obrigada Vamos lá Lembrando Dez objetos Trinta segundos Para decorar E trinta segundos Para dizer Vem ou quais Objetos A pessoa Ou a equipe Memorizou Vem cá Todo mundo aqui Aqui assim Assim Libera para a câmera Vamos lá Quero ver vocês Me ajudando a contar Ok Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dez Oito Nove Dez Tchau 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 Calma Pronto Valeu Valeu E agora Trinta segundos Para responder Quais foram os objetivos Que vocês têm coragem Guarda 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 Coração Chocalho Cavalinho Guarda Peraí Peraí Guarda Chocalho Chocalho Cavalinho Peraí Cavalinho Mês Opa Peraí Fica calma Cavalinho É um cachorrinho Mesa O cachorrinho A mesa Ok O cachorrinho O bebê O bebê O ursinho O ursinho Acabou 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 O tempo O rapazinho Tem 3 centímetros Não falou em cima do tempo Acabou O tempo é acabado Vamos contar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente Um Dois Três Conta Quatro 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 Estamos apresentando Teleton 2001 Teleton 2001 Teleton 2001 Teleton 2001